Agora eu era o herói, e o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy, era você além das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as martíbeis Agora eu era o rei, e era o pedelo, e era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu quis coroar E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Que eu era o seu peão, o teu bicho preferido Vem, me dê a mão, finja que agora já não tinha medo No tempo da maldade, achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o tempo faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim E você fugiu do mundo sem me avisar, e agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Não, não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Que eu era o seu peão, o teu bicho preferido Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade, achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o tempo faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim E você fugiu do mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim?